Já cansei de voar baixo, tô buscando novos ares Novos ares, novos ares, novos ares Minha mente, o universo, tô indo pra outros lugares Novos ares, novos ares, novos ares Eu vou te ensinar como se viajar sem avião Tu pega o pique e acende o balão Fui ver teu som e só falava de cifrão Mas se for ver você não é nada, não Tô buscando novos ares porque quero sair daqui Não fale de rolê porque nunca mais vou sair Pena quando vai parar com essa indecisão Você vai querer eu? Sim ou não? Botaram água na minha bala, que que eu vou fazer? Contando um, dois, pensando se eu vou beber Mudar o meu destino é melhor do que morrer Esse futuro louco nunca que ninguém prever Já cansei de voar baixo, tô buscando novos ares Novos ares, novos ares, novos ares Minha mente, o universo, tô indo pra outros lugares Novos ares, novos ares, novos ares Quero pertipo a Buenos Aires Descobri novos lugares Cores e lembrança de novos olhares E já que a vida é uma passagem Viva a sua vontade Mesmo se não dê certo, tu teve coragem E hoje ninguém mata minha vibe Pula nessa barra pra ver se tá de verdade Aleatoriamente fazendo partidade Minha mente, o universo, cheio de notas e frases Lugares e lugares, tô se inspirando novos ares Minha mente, o universo, tô indo pra outros lugares Novos ares, novos ares, novos ares Eu já cansei de voar baixo, tô buscando novos ares Novos ares, novos ares, novos ares Minha mente, o universo, tô indo pra outros lugares Novos ares, novos ares, novos ares Ain't uh-uh